Álbum de família Oferecimento Estúdio 10 Emoções em foto e vídeo Olá, está começando os cliques e clipes da equipe Estúdio 10 Festa para os 15 anos de Ana Flávia O batizado de Miguel na Igreja Matriz Filho do casal de Corujas, Lívia e Tiago O batizado de Romero, filho de Eliamar Meire e Fábio Também na Igreja Matriz E o batizado de Arthur, filho de Angélica e Paulo Henrique Parabéns aos papais Corujas E vamos para a sessão fofura Abrindo com a carismática Ana Beatriz A fotógrafa Mirim Ana Flávia A belíssima Daniele O mocinho Heitor O flautista Jean Pietro Júlia, olha que docinho Marcelo, curtindo a praia A alegria de Marcos Vinícius Maria Eduarda, toda tranquila O fofucho Rafael Rafaela se preparando para o banho O guitarrista Romero Vinícius brincando de boiadeiro E fechando o desfile de fofuchos Yasmin e Marcos E para encerrar o álbum em alto estilo Fique aí com uma amostra dos ensaios fotográficos De Regina e Lucila Um beijo e até semana que vem O guitarrista Jean Pietro Album de Família Oferecimento Estúdio 10 Emoções em foto e vídeo Apoio cultural Instala o supermercado Praça de Furlas E Praça Francisco Campos Sua família merece o melhor Uma escola que faz diferença É uma escola que estimula o aluno A explorar, pesquisar, levantar hipóteses E descobrir Que faz compreender o mundo E interagir de maneira responsável Com as pessoas E com o ambiente em que vive Uma escola que ensine o aluno A ser crítico A fazer escolhas conscientes e consistentes A descobrir e valorizar seus talentos Colégio Angulo Aqui se ensina Aqui se aprende Aqui se aprova Trânsito Legal Oferecimento Autoescola Metrópole 15 anos formando bons condutores Quando alguém estaciona junto à calçada Muito próximo ao cruzamento Provoca uma redução do ângulo De visibilidade dos demais motoristas Desta forma Aumenta os riscos de acidentes E atropelamentos Por isso O Código de Trânsito Determina Que é proibido estacionar A menos de 5 metros da esquina Quem desobedecer essa lei Terá seu veículo removido E multado em R$ 85,12 E terá 4 pontos acumulados Na carteira de habilitação Portanto Fique sempre atento Às regras de trânsito E não seja surpreendido Com o seu veículo sendo guinchado Uma boa semana E até o próximo trânsito legal Num oferecimento da Autoescola Metrópole E atenção para essa dica saborosa Pamonhas Delícia A tradicional pamonha do Tututa Mais de 30 anos Produzindo os melhores derivados de milho do Oeste Mineiro Ali, além de pamonha Você encontra também O imperdível bolo de milho E o típico mingau de milho verde Tudo higienicamente embalado Em porções individuais Para que você leve os produtos Delícia Também em suas viagens Pamonhas e derivados de milho Delícia O sabor de Minas na sua mesa Sua moto estragou Diz que o AIMOTOPEÇAS Reboca Conserta E entrega Em qualquer ponto da região O AIMOTOPEÇAS Oficina Reboque Boutique E off-road Apoio cultural Instala o supermercado Praça de Furnas E Praça Francisco Campos Sua família merece o melhor O AIMOTOPEÇAS No